Na Escola Estadual Indígena Uiampre, todos nós, professores que trabalhamos na escola e funcionários, somos indígenas do próprio povo, somos indígenas craucanela. Na escola, nós temos a preocupação de trabalhar resgatando a história do nosso povo, toda a trajetória de luta pelo reconhecimento, pelo direito às suas terras, e levar isso para dentro da sala de aula. Resgatar também a língua, as danças, a cultura, com as pinturas corporais indígenas. Dentro da escola, trabalhar a cultura, a valorização e a identidade de nós indígenas é de suma importância. E cada um de nós, professores, temos dado o nosso esforço em tentar fazer com que isso seja cada vez uma realidade mais próxima. Cada professor tem um projeto dedicado para trabalhar, nós temos um projeto muito grande que é coordenado pelo professor Wagner, projeto de revitalização da língua e cultura craucanela. Nós também temos os demais professores trabalhando sempre com os projetos culturais e com as atividades dentro da aldeia, tentando levar para a comunidade o quão importante é reconhecer a sua cultura, reconhecer a sua história e se valorizar como índio. A nossa escola é uma escola indígena e nós, servidores, somos servidores que amamos trabalhar com o nosso povo e com a nossa identidade.